Você vai ver a história agora do furto de um carro em frente a um supermercado no Violim, na zona norte da cidade. Você vai conhecer a história do seu Fernandes, conhecido como Kiko. O seu Kiko procurou a nossa equipe para fazer um apelo. Ele pede que o ladrão que furtou o golzinho dele devolve o veículo, porque é o único bem da família, é o único meio de locomoção dele. Ele mora num sítio no Heimton e para trabalhar ele precisa desse golzinho, gente. O Lamartini foi conversar com ele. Ah, Juliano, mas você acha que o bandido vai atender apelo, vai devolver o carro roubado? Ô, gente, eu não sei, mas assim, a gente vê tanta coisa, né? Quem sabe se o cidadão não tem bom coração e não entende que o carro que ele levou, para ele vender, porque ele for fazer, não vai valer nada. Só que ele deixou o seu Kiko lá desesperado, né? Vai que dá certo! Meio dia 59, o Lamartini conversou com ele. Bom, Juliano, a gente veio aqui até o estacionamento desse supermercado, que fica no Conjunto Violim, exatamente junto aqui à Avenida Saúl Eukind. Por quê? Porque nesse local, o senhor Fernandes Lazarim, que é mais conhecido como Kiko, teve o carro furtado. Vou chamar o senhor de senhor Kiko. Kiko é como o senhor é mais conhecido, não é verdade? Tudo bem. Bom, o senhor chegou aqui, estacionou o carro exatamente nessa vaga aqui, no lugar que está esse carro prata aqui agora. Como é que foi? O senhor chegou aqui que horas? É por volta das 10 horas. Desci aqui, estacionei nessa vaga, fui até a farmácia comprar um remedinho, foi coisa de 5 minutos. Foi rápido, foi coisa rápida. Rápido, rápido. Quando eu voltei, o carro não estava mais. Quer dizer? Não estava. E o senhor tinha trancado, estava tudo certo? Trancado, não tem alarme, é um carrinho usado. Que carro que é? É um carrinho, é um golzinho 96. É aquele gol bolinha, 96. Está bem acabadinho, mas era o único carro que eu posso, só tem esse. Você entendeu? E aí aquela imagem da câmera que a gente vê aí, ela foi gravada pelo sistema do mercado? Do mercado. Aí eu fui no mercado e peguei a câmera e a gente viu que é um rapaz de vermelho, camisa vermelha, bermuda escura, subiu, abriu meu carro, ligou e foi embora. A impressão que a gente tem é que ele encosta ali no carro, dá uma olhada assim, né? Dá uma olhadinha e depois funcionou e saiu. Aí eu fiquei sem chão, não sabia o que eu fazia. E esse carro é o único que o senhor tinha, pelo jeito? É o único carrinho para mim andar, porque eu fiz duas cirurgias há pouco tempo, agora que eu estou começando a andar. Você entende? Moro no sítio, até fazer um apelo, se esse rapaz que pegou, que devolva esse carro. Porque é um carro que não vai ser serventia para ele, não tem roda, não tem nada praticamente. É um carro velhinho, mas do senhor, né? É meu, está tudo certinho, os documentos, o documento estava na porta, foi com ele o documento, então é isso que eu peço.